Contratei a ventania que vai pras bandas do oeste E mandei notícias minhas pra um amor que me conhece O vento foi e voltou, resposta não aparece Não sei se ela ainda me ama ou se talvez já me esquece Cada vez que eu lembro dela o meu coração padece Pegou na viola de pinho, com franqueza me aborrece O peito geme e soluça, a minha voz enroquece É bem triste a gente amar alguém que não reconhece Aqui no bairro onde eu moro, toda vez que amanhece O cantar dos passarinhos é como um hino celeste Me faz lembrar do passado, a água dos meus olhos desce Minha vida é como as folhas que caindo se apodrecem Conforme o tempo se passa, meus cabelos embranquecem Abandono e sofrimento é o que a sorte me oferece Ingrata vou me ausentar da minha vida terrestre Dou-lhe um derradeiro adeus E você dá-me uma prece